Fala saxofonista, se você está procurando um sistema totalmente wireless de microfonação para o seu saxofone, com certeza nas suas pesquisas você já chegou no microfone Balmic. Se você já comprou, está pensando em adquirir, está com dúvida com relação a duração da bateria, eu vou te passar toda a minha experiência de dois anos utilizando esse microfone em todos os finais de semana, praticamente em bailes, festas, cerimônias, casamentos, formaturas e todo tipo de evento, inclusive palcos grandes que eu já toquei, utilizando esse pequeno microfone. O Balmic é o queridinho dos saxofonistas, principalmente pelo preço, você consegue comprar hoje facilmente através dos sites chineses, como AliExpress ou Shopee, por exemplo, e também em sites brasileiros. Muito fácil de adquirir, ele é fácil de transportar nessa pequena caixinha aqui, que é pouco maior do que o palmo de uma mão, você consegue transportar dentro do case do seu saxofone, de uma bolsa, mochila. Então, esse microfone é muito prático e ele pode resolver muito o seu problema se você está procurando um sistema totalmente wireless. Eu tenho também um sistema KG, mas é aquele de packing, que você tem um cabo que vai do microfone e não há fio entre o transmissor e o receptor. Eu ando sempre com os dois microfones na minha bolsa, porque o microfone não pode falhar, mas isso é uma questão muito pessoal. O microfone Balmic, ele consiste em duas partes, que é o transmissor, que é essa caixinha, onde fica a bateria principal do sistema, com um cabo P10, que você pode ligá-lo diretamente na mesa de som, diretamente num direct box, fornecido pelo seu técnico de som, ou então diretamente na pedaleira Cuvave, como a maioria dos saxofonistas fazem. E também nós temos o transmissor, que é essa pecinha com essa pequena anteninha e ela é acoplada direto no microfone. Então, nós temos o microfone que vai direto na campana do saxofone, assim nós temos completo o nosso sistema wireless. O Balmic, ele tem duas baterias, uma no transmissor, outra no receptor. A bateria do transmissor não é removível, mas a bateria do receptor, ela é removível. Ela fica alocada na parte de trás do sistema e é como uma bateria de celular, né, que a gente encontra facilmente em qualquer casa de equipamento eletrônico especializada em celulares. O microfone Balmic, ele tem uma coisa que eu acho muito boa, sensacional, que são os 16 canais. Se você tiver qualquer interferência em um palco ou na igreja que você estiver tocando, você consegue trocar o canal. Você só tem que lembrar de parear o transmissor com o receptor, para que eles se conectem e você consiga transmitir o som do saxofone. É muito simples de fazer essa configuração, você consegue um vídeo na internet mostrando essa configuração. E sobre a bateria, o fabricante informa que ela tem a duração média de 4 horas. Eu nunca precisei de tocar 4 horas com esse microfone, mas já precisei de tocar 3 horas sem problemas. Inclusive, até hoje ela dura 3 horas sem problema algum. E eu testei isso no último final de semana, num evento que eu precisei de tocar 3 horas. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2024. Então, se você estiver com dúvidas sobre a duração da bateria, durante o meu período de teste em 2 anos, essa bateria continua muito efetiva. E por que eu tomei prejuízo com esse microfone? Na verdade, foram duas situações em que eu tive problema com esse microfone. A primeira é que eu fui passar som com a minha banda de samba rock num show que era bem grande. A passagem de som foi durante a tarde e o show era durante a noite. E logo após tudo resolvido, tudo regulado, tudo bonito, eu esqueci o botão ON, o botão de liga. Eu esqueci ele acionado, ou seja, o receptor ficou ligado durante todo o período entre a passagem de som e o início do show. Aí não deu outra, ele descarregou, né? Puro vacilo do músico. Na hora que eu cheguei para tocar, cadê o som? Fiquei muito preocupado, fui ver. Eu tinha esquecido o microfone ligado, perdi toda a carga. Nós tivemos que trocar de sistema de transmissão, por isso que eu ando com dois. E no final das contas, deu tudo certo. A outra situação é porque o microfone, ele vem com uma garrinha. Uma garrinha tipo daquelas de baterista, né? Essa garrinha, a gente pode posicionar ela aqui e ela prende na campana do saxofone. Eu fiz um casamento e no final nós desmontamos tudo muito rápido porque tinha outro casamento logo após. Nisso, eu tirei a garrinha e deixei em cima do banco. Quando eu cheguei no segundo casamento, eu vi que eu tinha esquecido lá naquela primeira igreja e que não tinha condições de voltar. E aí, eu acabei perdendo essa garrinha, um prejuízo de R$120,00 para comprar outra garrinha. Então, prejuízo não foi culpa do microfone, foi culpa do músico, infelizmente aconteceu. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você, espero que não. Mas no final das contas, eu indico muito esse microfone porque ele pode resolver o seu problema de transmissão via wireless, né? Sem cabo, sem fio nenhum, é muito legal, é muito melhor do que ficar com fio passando ali entre o pack e o microfone quando o sistema não é totalmente wireless, beleza? Nunca sofri interferência, tem 16 canais, bateria dura mais de 3 horas e você vai gostar. Tem 2 anos de uso, meu microfone está rolando tranquilamente, utilizando muito, muito mesmo, beleza? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho